O Brasil ficou estável na posição de número 72 do índice de percepção da corrupção mundial. A lista é elaborada pela organização não governamental Transparência Internacional. A divulgação foi feita na Alemanha, onde fica a sede da Transparência Internacional. A ONG faz pesquisas junto a agentes econômicos que avaliam a percepção da corrupção em 177 países. Quase 70% dos países têm sérios problemas com funcionários dispostos a receber suborno. Na lista deste ano, Dinamarca e Nova Zelândia estão empatadas em primeiro lugar entre os países mais transparentes. Depois vem Finlândia, Suécia e Noruega. Os países vistos como mais corruptos são o Sudão do Sul, Sudão, Afeganistão, Coreia do Norte e Somália. Na América Latina, o melhor classificado é o Uruguai. Depois vem Chile, Costa Rica, Cuba e Brasil. A América Latina, 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 a